Fortalecer as finanças dos municípios. Depois de dialogar com as lideranças de prefeituras, o governo federal sinalizou hoje que vai aumentar o percentual do fundo de participação dos municípios. A proposta prevê o aumento em duas parcelas de 0,5%, a primeira em 2015 e a segunda em 2016. Na prática, isso vai representar aproximadamente quase 4 bilhões de reais a mais para as prefeituras de todo o país.